Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da galera do Chico E hoje galera, vou trazer um conteúdo pra vocês Que não é um marcha, hoje eu vim trazer o upzinho Esse up aí galera, é do meu amigo André Que deixou o carro aí, trouxe o carro junto comigo pra me dar uma filmadinha Mostrar pra vocês Galera, é um carro que eu tenho muito carinho Porque eu já tive um, né? Tive um Speed, né? 2016 E foi um carro que me fez entrar nesse mundo automotivo De racha, acelero E racha no México, no caso, né? Não nas vias públicas Mas me fez curtir esse mundo automotivo De acelerar no arrancado, hot lap Me fez ganhar essa paixão que eu tenho De onde saiu a minha ideia de fazer um twingo de pista e tudo mais Então é um carro que eu tenho muito carinho por ele É um carro que me fez muito feliz, eu curti demais E vou fazer um vídeo de homenagem a ele, beleza? Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui Esse aí, ó, é um up É Rai 2018 Ele tá todo original Ele só tirou o abafador Fez um ronquinho esportivo Pintou as rodinhas de preta Fez os milhazinho amarelinho E tá com uma válvula de alívio O interior dele vem com os bancos Esses bancos são muito bonitos Esse banco é o mesmo banco que tinha no meu Speed na época São os bancos muito bem feitos, sabe? Confortável, é um banco de couro que geralmente Ele não são igual os outros que Eles enrugam, né? Ou dão aquelas Aquelas enrugação que Tinha no meu Bravo Me incomodava muito É um banco bem resistente pra isso Parece que a forma dele foi bem feita, sabe? Vou entrar aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês Ele botou também isso aqui, ó Que é o difusorzinho da Audi Ficou bem legal Esse é o interior dele, galera Interiorzinho do Up Essa versão aqui Tá com esse Como se fosse fibra de carbono Esse painel mudou do 2016, né? O Face Lift Esse painel aqui E o por fora e por dentro Vem com essa Esse radiozinho que é muito bom Esse aqui vem com um painelzinho Com conta giro e com Diferente Igual do Fusca TSI O meu não tinha esse aqui O do meu Up era aquele simplesinho antigo E é isso aí Vou mostrar pra vocês aqui O motor dele Abrir aqui o capô Esse motorzinho é 1.0 TSI De 105 CV De 16.2 kg de torque Aqui tava o desenho de alívio dele, né? Pra fazer o espirrinho aqui Esse é o carrinho, galera Tá com um escapezinho também A ponteirinha dupla Ficou bem bonito Acho que o próximo passo Ele vai colocar uma molinha Pra dar um tombinho O carro tá original ainda Quando dá um tombinho Vai ficar perfeito esse carro Bonitinho Ó, aquele escape também Que ele botou Duplo Vou dar uma ligadinha nele aqui Pra mostrar o ronco pra vocês Como é que fica O ronquinho do carro Vê se vocês conseguem ouvir aqui O espirrinho também O espirrinho também dele aqui na frente Vamos dar uma voltinha nele Pra mostrar pra vocês como é que é É um rolezinho Tamo aqui na Santur, galera Uma lé de Camboriú aqui O dia tá bem bonito Hoje é um domingão Agradecer a ele aí Que colou aí Pra trazer o carro Pra gente dar uma filmada Dá uma voltinha Esse aí Bora Dá um rolezinho Bora, galera Dá um rolezinho com o upzinho Aqui do André Nossa, faz tempo que não diz esse carro Você vai perder o jeito da embreagem Vai abrir um pouco a vida aqui Cara, o que eu mais gosto do up É esse caminhozinho curto É muito bom Meu Deus Esse caminhão dele é bem justinho Tá ligado Exato Isso foi a parada que a mais a gente falta Quando eu peguei o march E o bravo também Esse engate curtinho assim Coisa que no march Ele é longo Eu acho que até errar a terceira marcha Realmente É verdade O que é que desce? Acho que ele É aqui Isso aí, galera Dando um rolezinho com o up aqui Do André Que tá filmando aí pra gente Dando essa força Vamos dar uma voltinha na marginal aqui Com o up dele Matar um pouco a saudade do TSI Esse ronquinho ficou muito gostoso, cara Isso aqui tá só direto, cara É, mas tira o catalisador pra tu ver Se tirar o catalisador, véi Vai dar uma berraceda isso aqui Pior que é verdade É só o catalisador que seguiu do ronco desse carro, véi Quando eu tirei o meu Meu Deus do céu, véi Oh, saudade Cara, o carrinho é muito gostoso, cara Esse volante do novo também ficou muito legal Ficou muito bonito Eu gostava do volante do Speed Eu gostava Porque ele tinha esse detalhe preto aqui, tá ligado? Sim, tem mesmo Só que o up normal, você vê Speed Mostra, era muito feio aquele volante todo Sim Todo simples assim, tá ligado? Pisamos, né? E aqui era branco, assim, muito feio Aham Rapizadinho que vai sentir o carro Pô, Speed Que legal É uma diferença, né? Aham Massa, velho Massa pra caramba, meu vizinho O que ele me aparenta, assim, andando com ele Parece que ele tem o mesmo chão que o do March, tá ligado? Só que o March tá com molenga O total original O March original é muito molenga, cara Tá ligado, né? É, eu te falei, né? Acho que eu peguei o original, né? Quando eu peguei, né? Quando eu andei, né? Não, tava com mola já Tava com mola? E era molenga, não era? Era Você tinha que ir a molenga, né? Sim, sim Tem que fazer o chão dele, mano É que na real não é molenga, ele torce muito a carroceria, tá ligado? O chão dele é bem mais rígido, assim Uhum Puta taco aqui É Só pra quem sabe Legal, velho Esse perrinho, velho Na medida Eu era muito alto, velho, né? Porque lá tinha aquele flutter do intercooler Nossa, mano, era absurdo Era legal, tá ligado? Mas tinha hora que, tipo, no trânsito, assim Tu tava de rua Que barulho alto Ô, mas o que que lá é massa? Ah, é louco, mano, é louco Ó, deu um estourinho Eu acho que sim É, mano, tem um chão bem melhor que o March, cara É? Original, aham Mas o March vai vir em chão, hein, galera Relaxa Barra de extorsão, você tá pisadando Pneu Mais maldades a caminha É, chão, não precisa de chão naquele carro, velho Esse aí, ele anda bem, tá ligado? Dá uma chance de... Quero que ele nessa um pouquinho mais Só que falta mais chão do que andar, tá ligado? Na verdade, ele anda muito bem Com certeza Vai ter vídeo, hein, galera Comparação aqui, a upzinha original contra o March Pra ver como é que é Em breve? Em breve, em breve Filma aqui o painel aqui Pra mim Ó, vamos pegar uma reta aqui Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que é a reação Saindo de primeira aqui Tá na gasolina, tá? Totalmente original Esse aí, fechou Tá ótimo já Porque senão os mexicanos Ficou puto Mostra uma ponta pra mim aqui É isso aí, galera Finalizando esse vídeo aí Quero agradecer o André Que trouxe o carro pra mim É nóis, tão bonito E... Fechou Vou mostrar o vídeo pra vocês aí Deixa o like pra gente Se inscreve lá E vamos crescer cada vez mais Logo vai vir mais vídeo Sobre esse carro aqui, tá? Valeu, galera É nóis Obrigado, gente O próximo vídeo Vamos ver